Estamos de volta no Balanço Geral. Hoje pela manhã, a obra do Centro de Inovação em Criciúma passou por uma vistoria. O Comitê de Implantação visitou a construção. Essa é uma obra sonhada e discutida há quase 10 anos. O prédio pertence à Unesc, mas foi cedido ao governo do Estado para que o centro pudesse finalmente sair do papel. Por meio de uma licitação, uma empresa foi contratada para fazer a obra. Para adequar o prédio para receber os Centros de Inovação, foi necessário investimento de quase R$ 9 bilhões. O espaço deve ser utilizado para conectar ideias, empresas, investidores com o suporte de diversas instituições de ensino da região que já estão engajadas neste projeto. Estes que você está vendo essas imagens são os registros feitos agora pela manhã.